Bom dia Jesus, bom dia meu Deus, Criador dos céus, da terra, de tudo que existe, bom dia Espírito Santo de Luz e bom dia meus anjos auxiliares, nossos anjos auxiliares. Hoje eu quero pedir permissão ao meu querido Jesus para contar uma pequena história de sua Bíblia Sagrada, a história do profeta Samuel. Os pais de Samuel, Eucana e Ana. Só que Eucana também era casado com outra senhora de Nopemina e com essa senhora ele teve muitos filhos, mas com Ana nenhum, porque Deus fechou a madre dela e ela não poderia ter filhos. E ela chorava, chorava no canto, desesperada, não comia. E a menina, rivada dela, gozava dela, tirava uma com ela. Ah, você não pode ter filhos. Eu tenho tantos filhos, você não pode ter. E ela se humilhava, ficava nos canto sem comer, até que Eucana chegou, passou a mão no cabelo dela e falou, minha filha, o que é que você tem? Por favor, você tem que se alimentar, você não pode viver assim, você vai ficar doente, mas também, por favor. Eles moravam na trigo de Efraim em Amar, junto às montanhas. Mas todos os anos De ano em ano Ele levava a família Para Siló Onde o sacerdote ali Tinha dois filhos também Sacerdotes Mas esses Não estavam aí Por nada Eram muito errados E o Cana estava sentado Na porta do templo Com Ana Ana se levantou E foi orar Só que ela orava Mas ela não falava Ela só abria a boca Mas no orar dela Ela pedia Meu Deus Meu Senhor Nosso Criador Eu sei Que nada é impossível Para o Senhor Por favor Tenha pena de mim Eu sou portanto Eu sou uma mulher sofrida Senhor meu Deus Por favor Me dê um filho Me dê um filho É o desejo Do meu coração Por favor Deus Eu estou aqui Com minha alma Com meu espírito Pedindo a Ti Por favor Deus Tenha pena de mim Me dê um filho É isso que eu quero Para ser feliz O sacerdote Ele Ele vendo que a oração De Ana Estava muito longa Ele achou Eu acho que ele errou Ali Porque ele deveria Ver o filho dele Não Ele foi ver a Ana Aí chegou na Ana Falou O que é que você tem? Você está bêbada? Você está embriagada? Você fala, fala, fala Abre a boca E não fala nada E tal Ela falou Senhor Por favor Eu sou uma mulher Desesperada Uma sofredora Eu estou sofrendo muito Sou triste Desesperada E o Senhor falando isso de mim Não está a ser isso comigo Por favor Aí ele falou Muito leve Inclusive ele havia falado Vá curar sua bebedeira Em sua casa Aí ela falou Mas Senhor Todos que eu bebo Eu não bebi nada Eu não bebi vinho Eu não bebi Bebida alcoólica alguma Eu simplesmente sou uma mulher Desesperada Aí ele falou Tudo bem Então vá para casa E que Deus Lhe conceda O que você está pedindo O desejo Do seu coração Tudo bem Aí a família Voltou Para ramar Quando chegaram lá Eles trocaram um carinho especial Né E Deus Deus No alto dos céus Lembrou Da oração Da Ana E concedeu E concedeu Concedeu O filho A Ana O que aconteceu? Ela engravidou No tempo certo Ela teve o filho E ela falou Muito obrigado Meu Deus Esse filho Ele vai ser Entregue Ao Senhor Ele vai fazer Suas vontades Ele vai ser Entregue No templo Para te servir Meu Deus Mas Enquanto o menino Estava mamando O Eucânia Não queria Levar ela Para a igreja Esperou Que o menino Desmamasse Muito bem Quando chegou A época exata Que o menino Desmamou Aí foram Voltaram Toda a família A Silol Ana levou Um toro De três anos De idade Dez quilos De zaria Um odre De vinho Para sacrifício E para Doar A igreja Muito bem Quando chegaram Ao templo Em Silol Ela chegou Senhor Senhor Sacerdote O Senhor Lembra De mim Ele ficou Assim Como Sim Como não Ela falou O Senhor Lembra Daquela Senhora Uma vez Estava orando Aqui E o Senhor Achou Que eu estava Bêbada O Senhor O Senhor O Senhor Lembra O Senhor Falou Você está Bêbado Bêbada Você Deve Embora Vai curar A sua Bêbada Em casa O Senhor Lembra Pois Muito bem O que eu pedi Naquele dia Foi um filho A Deus E o Senhor Está aqui E eu estou Entregando ele Em suas mãos Porque ele vai servir Ao meu Deus E nem sequer O cabelo desse menino Pode ser cortado Ele falou Muito bem Bonito Ele vai ficar Comentinho Aí eles voltaram Antes de eles voltarem Eles enrolaram O touro E fizeram a oferta Da igreja Do touro Da tarinha Do vinho Aí voltaram O Samuel Ele não conhecia Deus ainda Uma certa noite O sacerdote Ele estava Para dormir Mas a lâmpada Do Senhor Ainda estava Acesa Aí Deus Veio E apareceu A Samuel E falou Samuel 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 Aí o menino Falou Eis-me aqui Senhor E correu No quarto De Eli Chegando lá Falou O Senhor Me chamou Eis-me aqui Pode falar Eli falou Não filho Eu não Me chamei Volto para a cama E turma Com Deus Deus voltou E falou Samuel 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 Se levantou Eis-me aqui Senhor E correu Novamente No quarto De Eli Chegando lá Ele falou Eis-me aqui O Senhor Me chamou Pode estar lá Eli falou Não filho Eu não lhe chamei Aí o Eli Entendeu Que era Deus Que estava Falando Com o menino Ele entendeu Aí Deus Chegou E falou Samuel Samuel Eis-me aqui Senhor Aí correu Novamente No quarto Quando chega No quarto De Eli Quando chega no quarto Pois não Senhor Eu estou aqui Pode falar Ele falou Não filho Então eu lhe chamei Vou lhe falar uma coisa Quando você ouvir novamente Essa voz Samuel 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 Você fale Não vem a mim Fale Pois não Senhor Pode falar O teu cérebro Está aqui Tudo bem Ele voltou Na cama Aí Deus Veio a ele Novamente Porque Deus Queria alguma coisa Por Samuel Deus Deus queria Samuel Como profeta Aí Deus Samuel 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 Aí Samuel Se levantou Eis-me aqui Senhor O teu cérebro Está aqui Pode falar Aí Deus falou Eu Vou fazer uma coisa Terrível Com Israel Porque Eu já andei Conversando Com Eli Sobre a família Dele E toda a gente De Israel Quando souber Disso Vão ficar Nervosos Vão ter medo Vão ficar assombrados Disso que eu vou fazer Mas eu falei Com Eli E Eli Não providenciou E as coisas Estão acontecendo Aí Deus voltou Outras vezes E começou Com Samuel Explicou Começou com ele E tal E voltou E o Samuel Ficou Incrurecendo Incrurecendo E se tornou Um profeta De Deus E Israel De norte A sul De leste A oeste Achou aqui Tudo bonito E falou Interessante Samuel É um profeta De Deus Mesmo Tudo Que ele Profetiza Deus Realiza E o que Aconteceu Deus Matou Os dois Filhos De Eli Roquini E Finéas Foram Mortos Porque Deus Ali é falado Com Eli Mas ele Não tomou Providência Muito obrigado Jesus É isso Que eu queria Contar Essa história É muito longa Mas o tempo Aqui não permite Quem sabe Futuramente Muito obrigado Agora eu quero Louvar um hino Para Jesus Obrigado Jesus Que eu queria Eu sou parte do teu poder Quanto tempo eu te sigo Sem te conhecer Que esse Deus desconhecido De quem cantou o seu palá Ele tem o bom horário Esse Deus vai vir no mar Mas o que me adianta Com meus lábios te adorar Se a minha vida, Deus, não te glorificar Sei que o tempo não mudou A força do teu poder Deus eu sei que tu és grande E eu tenho que conhecer Me faz me conhecer Três fora da minha vida Quais dos meus olhos terem O que não me valida Eu não quero informações Sem matéria de risco Que me odeio Quem não conhece a Deus É culpa da batalha Mas quem conhece vai para mim Pois ele não falha Quem conhece o Senhor Na vida se nasce Que me desejou Me faz me conhecer Três fora da minha vida Fazendo os meus olhos terem O que não viu ainda Não tem informações Não tem informações Se materializa Se materializa E tem o poder O que não conhece a Deus É culpa da batalha Mas quem conhece o Senhor Quem conhece o Senhor Na vida se nasce Que me desejou Quem conhece o Senhor Na vida se nasce Que me conhece o Senhor Obrigado Jesus Tu és maravilhoso Eu te adoro Jesus O Senhor sabe Muito obrigado Muito obrigado Jesus Obrigado Jesus